Sejam todos bem-vindos ao Testando e Avaliando o Deck dos Inscritos. Série é essa onde eu testo e avalio o deck de vocês, porém, eu vou precisar de uma ajuda de vocês a partir de agora. Nesse momento, eu tô vendo e tem mais de mil decks pra mim testar. Então, vamos fazer o seguinte, os decks com mais curtidas aqui nos comentários vão ser o que eu vou usar nos próximos vídeos. Então, caprichem aí e, por favor, me ajudem a escolher esses decks. Enfim, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações pra eu não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no encaixamento, eu vou ficar muito feliz. Mas, fora isso, bora logo pro vídeo que tá muito bom. Pra começar pelo deck da Harumi, que é um deck de três mosquiteiras com mineiro. Achei bem interessante. Ai, ai, eu não vou falar nada. Velho, eu já joguei tanto contra esse deck aqui que eu já até decorei as cartas dele. É, 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 é sério. Eu nunca joguei tanto contra um deck como eu joguei contra esse aqui. E depois de levar o idoso pra passear, a gente faz um combinho básico de mineiro com morceguinhos. E como eu sei que ele não tem nada, tipo um zapzinho ali pra gastar, ele tá lascado a não ser que ele gaste o veneno. E se ele gastar o veneno, meu nobre, tu tá ferrado. Nossa, que satisfatório que vê esse bicho sendo arrebentado na bala, velho. Que delícia. Com uma torre derrubada, esse deck fica três vezes melhor. Por quê? A gente puxa o velho pra trás da torre, mete as mosqueteiras no meio e arrebenta a princesa de bala. Esse deck é praticamente perfeito. O único problema é que ele é muito difícil de se usar, porque você tem que ficar beitando no tempo certo, digamos assim. Porque é o seguinte, principalmente nesse meta de monge, as três mosqueteiras dá um trabalho muito grande fazer elas conectarem. Porque se elas bateram um monte, acabou, elas morreram. Então, é o seguinte, é um deck nota 9, vai por sua conta em risco. E se você for usar esse deck, treina bastante com ele que ninguém ganha entre você. Quer dizer, a não ser log bait. Esse deck aqui, pra log bait, acabou. E agora vamos pro deck do Liedson, que é o Miner Control bem apelão. E aqui tem um problema muito grande desse deck, que é o ciclo dele. Ele tem muita carta de ciclo, tá bom? Porém, as cartas de ciclo são muito importantes pro deck. Tipo assim, a defesa se consolida justamente com essas cartas. E é por isso que aquele maluco mandou bom jogo. Porque, tipo assim, eu me lasquei nesse início. Eu poderia já ter ativado a torre com a pirotécnica, porém, por eu ter gastado aquelas cartinhas, eu não vou conseguir. Esse deck e o chocolatinho provavelmente sejam os decks mais difíceis de se usar do jogo. Porque, tipo assim, você tem que ficar fazendo coisas tipo essa aqui. Que é puxar o Gigante Esqueleto pra pegar o Revesgueio do Príncipe das Trevas. E você não pode dar Over Commit. Eu tive que gastar aquele foguete porque eu peguei o valor. Aí eu taquei o tronco. Mas eu já tava com uma leve impressão que seria um deck de Gigante Esqueleto com clone. Porque, tipo assim, era óbvio. E nisso eu me lasquei também na defesa. Mas, tudo bem. A gente vai tomar um danozinho aqui. Mas é um dano aceitável. Inclusive, essa encomenda real foi boa. É o máximo que eu poderia fazer pra defender. Poderia ter defendido melhor. Porém, eu até gostei. No gloo, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol. Negou, até gringo sambou. Tocou nem marégo. Por minha pátria amada, idolatra não salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela. Jogando bola dentro da favela. Pro menor... Esse deck é extremamente difícil de se usar. Mas se você pegar manhazinha com o deck, ele vai ficar perfeito. Você vai ganhar mais no ciclo de foguete do que propriamente no mineiro. Então, treina com esse deck que eu garanto que você vai muito longe. Agora pro deck do sol, que é um deck bait muito, mas muito rápido mesmo. E falando de deck rápido, temos um 2.6 aqui. Aqui já temos um problema. Como que a gente vai tirar a mosqueteira de campo sem feitiço de dano e sem gastar a habilidade do monge? Que é essencial no ataque desse deck. E é por essa jogada aqui que a habilidade do monge é essencial pro ataque. Basicamente, você vai beitar o tronco dele e o tronco não vai matar o goblinzinho. Então tá tranquilo, você vai dar muito dano na torre. Pelo jeito... Final um pouquinho mais lento pra vocês entenderem a capacidade ofensiva desse deck que é gigantesca. Porém, tem um ponto que me incomoda bastante, que é ter muita carta de ciclo. Pegando como base o bait de mar e miner, eu tiraria o espírito de gelo e deixaria só o espírito de fogo e colocaria um foguete. Porque, sei lá, deck bait sem foguete me incomoda um pouco. Mas é um deck muito bom, é outro deck nota 9. E agora bora pro deck do Gabriel, que é um dos decks mais pedidos aqui. Simplesmente mega cavaleiro com bruxa. Se você nunca jogou com esse deck, você provavelmente já jogou contra esse deck. Porque é muito usado mega cavaleiro com bruxa. Tem gente que vê uma bruxa aqui atrás e já vê. Não, é deck de mega cavaleiro. Então, eu vou ter que ativar o modo sério aqui e no fim eu vou explicar o porquê. Se eu olhar não nega quanta gente se encontra, você fica tensa, se entrega, se querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer compensa, se quer saber, eu vou dizer. Você tá beijando uma boca que não é sua, tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu. Ele tá no meu lugar. Chora não, vagabunda, chora não. Esse deck, ele é muito forte. É um deck nota 9 e ponto. Porém, tem aquele ponto. Ele é muito, mas muito previsível mesmo. Inclusive, ele tem muitas jogadas ocultas. Ou você nunca se perguntou porque todo deck de mega cavaleiro tem morcegos. Então, basicamente, é o seguinte. Você vai encontrar esse deck desde os 4.000 aos 6.500. E conforme você vai vendo, os caras vão melhorando conforme o tempo com ele. Então, é um deck que precisa de skill e não precisa de skill ao mesmo tempo. Bora jogar com o deck do Pedro, o Pedero, o Pedero. Enfim, eu vou jogar exatamente do jeito que ele deu adendo ali. Calma aí, meu dobro. Eu tô gravando isso aqui 10 da manhã, pô. Não tava preparado com o corredor na ponte, não, uai. Foda-se. Bom, eu acho que agora já dá pra gente brincar. Chegou o dobro de Elixir, a gente vai fazer nossa festinha. Para tudo e presta atenção nesse momento aqui. Que delícia de tronco. Pera aí, então você assistiu até aqui e não me segue ainda? Ah, faz a boa aí, né, meu nobre? Esse foi o vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E se puder comentar qualquer coisinha para me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.